Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí matar finalmente a última questão do segundo exame de qualificação da UERJ, questão de física, questão 44, que tem a ver com o aumento de uma força. Bem, para apertar uma peça aplicando a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema segurado, indicado em... Gente, questão de bom senso, né? Dá para marcar a letra D sem ter grande conhecimento de física. Mas como se trata de um canal didático, vamos tentar entender o que está acontecendo. Se eu tenho um bloco e faço uma força F aqui na diagonal, na hora que eu for decompor as forças nas suas componentes ortogonais X e Y, o que cada uma dessas componentes fazem? Bem, essa componente X aqui vai fazer a tendência de que o bloco venha a andar para cá. Então, força cosseno de ângulo tem tudo a ver com trabalho, porque trabalho é força multiplicada pela distância, quando se trata de distância percorrida, ou seja, alguma coisa para fazer trabalho, ela tem que andar. E o momento? O momento tem a ver com a componente vertical aqui, nesse caso, F seno de teta. Porque, se por um acaso o centro de gravidade do bloco está aqui, e você quiser girar ele em relação a esse ponto, é essa componente que vai fazer girar. Então, quando você quer fazer algo girar, você precisa de uma determinada força, está aqui na fórmula, está aqui, uma determinada distância, que é seu braço de apoio, ou seja, quando você quer colocar alguém de castigo numa gangorra, o que você faz é jogar seu corpo para trás, então você joga o seu centro de gravidade para trás, aumentando seu braço de apoio, e o ângulo da aplicação. Então, a B e a C, elas não são muito eficientes, porque quando você faz força, você faz força meio na diagonal. Quanto mais ortogonal tiver, melhor. E no caso da C, a aplicação da força não é muito eficiente, porque o braço de apoio é muito pequeno, te levando àquela resposta intuitiva, que era a da letra D. Bem, eu costumo dizer que quando eu atuo na sala de aula, eu dou aula para pessoas que vão ser engenheiros, mas também dou aula para pessoas que vão ser advogados, historiadores. Para essas pessoas, basta formar uma cultura geral, a pessoa não precisa ter um conhecimento absurdamente profundo de física, e sim ter uma cultura geral, que é o que se reflete nesse tipo de questão da UERJ, na minha opinião, muito bem feita, e que dá, inclusive, para as pessoas pararem de odiar a física, beleza?